Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, hoje iremos conversar sobre o A Vida Descalço, do Alan Poes. Bom, ano passado, a Companhia das Letras tinha me enviado o último romance dele, que ele escreveu, né, um romance inédito, que se chama Metade Fantasma, que eu simplesmente detestei, assim, eu nem terminei de ler, porque eu achei pedante, achei tenebroso, enfim, não gostei, não gostei, aquele livro me irritou em graus profundos, assim, mesmo a ponto de eu largar, porque é muito raro eu largar livro, então, aquele livro foi meio que um pé no saco. Mas, enfim, a Companhia também me enviou esse daqui, eu acho que tá sendo uma... Eu tô me redimindo com o Alan Poes, né, eu acho que esse livro aqui, ele ainda tem coisas que me irritam, mas é um livro que eu gosto, é um livro que me fez, assim, eu consegui terminar, e tô aqui gravando um vídeo pra compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o A Vida Descalço. Bom, ao contrário do outro contato que eu tive com a obra do autor, esse livro aqui é um livro de ensaio. E, aqui no A Vida Descalço, a gente vai ter uma mistura de ensaio com autoficção, porque o Alan Poes, por meio da experiência dele com a praia, ele vai fazer um grande ensaio aí sobre a praia, a questão do mar, a questão de como a praia se relaciona com tendências estéticas, tendências morais, tendências também sociais, enfim, né, e como eu falei pra vocês, aqui ao longo do livro a gente tem várias fotos do Alan Poe, né, na praia, enfim, desse período, porque tudo começa quando ele vai relembrar ali um período que ele passava de férias com o pai dele ali, com os irmãos, numa praia da Argentina, se não me engano, Argentina, Uruguaia, etc., mas, enfim, acho que é na Argentina mesmo. E, assim, gente, esse livro aqui, ele tem muitos insights muito legais, assim, é um livro de ensaio que é interessante, só que eu acho que o Alan Poes, é, na minha humilde opinião, ele é uma pessoa muito prolixa, ele é um autor muito prolixo, e eu não gosto de autores prolixos, assim, tem casos e casos, só que no caso do Alan Poes, é desnecessário, assim, tanto no A Metade Fantasma, que eu achei desnecessário ao extremo, quanto aqui no Vida Descalça, assim, que o livro, pelo menos, tem partes muito boas, assim, ele tem umas reflexões muito interessantes sobre o papel da praia, não só na vida das pessoas, mas também na literatura, na arte, na vida, em sociedade, que eu acho muito interessante, tanto é que o meu exemplar tá todo marcado aqui, ó, tá cheio de marcação, tá cheio de grifo, é, anotações, é, etc., porque realmente tem coisas aqui nesse livro que eu acho imperdíveis, e de que ele fala, assim, caraca, você foi pespicaz nisso. Só que é muito curioso, porque esse é aquele tipo de leitura, que mesmo a gente gostando, a gente tem algumas coisas ali que, pra refutar, no sentido de não da teoria ou do argumento que o Alan Poes levanta nesse ensaio, mas no quesito da escrita do Alan Poes, né, eu sempre penso, e ter contato com a escrita dele, me fez pensar muito, né, de quanto muitos autores subestimam os seus leitores, né, e eu, assim, tô partindo sempre de uma experiência muito própria minha, tá, gente, mas eu, Rodrigo, se eu pego, sei lá, esse livro aqui pra ler, Oito dos Vestidos da Jó, eu não preciso que a autora me prove nada, porque eu já tô tendo, enfim, tô confiando nela, peguei o livro pra ler, enfim, ela só precisa contar a história que ela tem que contar do jeito que ela tem que contar. Se eu vou gostar ou não, é outra coisa. Só que o Alan Poes, ele tem uma necessidade muito grande de mostrar pro leitor que ele sabe muito das coisas. Só que não precisa, porque se, a partir do momento que eu pego a porra do livro dele pra ler, eu tô confiando nele, então ele não precisa me provar nada. E, assim, pra mim, é isso, né, pra falar sobre a vida descalça, existe o embaixo, porque eu gostei, tem muitas coisas que eu realmente achei interessantíssimas, mas eu fiquei me perguntando, ao longo de várias outras páginas, o porquê de ele estar falando aquilo, a não ser por puro masturbação intelectual, ou puramente pra que deslumbrar um leitor desprevenido de falar assim, uau, olha só como esse cara sabe de muita coisa, uau, olha só como ele entende muito de tudo e de todos, que eu falo assim, meu amigo, cara, você não precisa fazer isso, sabe, tipo, porra, sabe, qual que é a necessidade de você, é, você tá escrevendo um ensaio, se fosse até um romance histórico, etc, até vai, mas a porra de um ensaio sobre praia, hum, pra que esse monte de coisa, assim, que você vê que, tipo, é puramente pra aumentar o ego intelectual dele, sabe, então isso, assim, me irrita num grau, que eu acho foda, mas assim, é como eu falei pra vocês, eu adoro, adoro o primeiro capítulo, né, ou a primeira parte desse ensaio, que ele vai falando ali sobre sonho, sobre sonhar na praia, que eu acho, assim, espetacular, eu acho, tipo, se o livro tivesse seguido por esse caminho, seria um livro perfeito, só que o Allan Poe não, ele precisa mostrar pro leitor que ele sabe muitas das coisas, de que ele é muito pica em tudo, e de que ele conhece Deus e o mundo, e de que ele conhece todas as culturas, blá, 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 conhece, filosofia, gente, assim, claro, é um ensaio, você fala assim, ele precisa ter um argumento ali, precisa ter uma referência, tá, mas assim, chega uma hora que você percebe que aquela referência ali, ela estando ali ou ela não estando, é a mesma coisa, sabe, tipo, as partes boas são muito boas, mas as partes chatas, elas são, tipo, meu amigo, tá, tipo, não precisa me falar mais disso, eu já sei, tá, tipo, não precisa fazer mil exemplos, não precisa, tipo, cara, enfim, né, isso é uma opinião muito minha, quando eu fiz uma matéria sobre ensaios na faculdade, o professor pelo menos apresentou ensaios muito bons de gente que não precisava fazer a punhetação intelectual que o Allan Poe faz, então assim, pra mim esse livro aqui é um livro interessante, é um ensaio legal, mas ele tem, eu tenho muitas ressalvas com ele, então assim, eu não acho ele um ensaio espetacular, que ele tinha tudo pra ser espetacular, eu acho que a primeira parte do ensaio é espetacular, depois dá uma caída justamente porque a porra do Allan Poe, ele precisa mostrar que ele sabe das coisas, sabe, tipo, assim, é uma petulância, que, tipo, cara, e foi muito engraçado que, logo depois que eu terminei de ler, eu acabei encontrando uma pessoa que, de uma certa maneira, conheceu o Allan Poe, ele fez um evento junto com o Allan Poe, né, esse meu amigo, e ele falou que o Allan Poe é um puta de um escroto, então eu falei assim, cara, não me surpreende, tudo bem, assim, agora eu não tô nem mais falando do livro, eu tô falando do Allan Poe, mas é porque eu acho que acaba se refletindo na, 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 na escrita dele, né, e de que, tipo assim, o cara foi super, tipo, ah, uau, olha só, super estrelinha, sabe, e eu fico, tipo, ah, sabe, credo, gente, credo, sério, sério, assim, é, é, grandes questões com esse livro, é um livro curto, sem páginas, acabou de sair pela Companhia das Letras, assim, se você gosta de praia, se você é que nem eu, que tem uma ligação muito intensa com praia, mar, etc, tem um negócio muito grande com mar, enfim, vale a pena, mas, assim, não é um dos melhores ensaios que você vai ler, assim, a primeira parte do ensaio, você vai ficar deslumbrado, nisso eu tenho que dar o bracinho a torcer pro Allan Poe, porque ele realmente consegue te fisgar, mas de resto, aí depois você fala assim, ah, vai se catar, homem, pelo amor de Deus, não preciso saber disso, não preciso, eu não quero, sabe, tipo, para de querer mostrar que você é inteligente, que você sabe das coisas, isso não é um recalque não, gente, é só que é chato mesmo, é assim, que nem você tá com aquela pessoa tomando uma cerveja, ou você encontra uma pessoa, e aquela pessoa é chata, ela vai falar um monte de coisa que você fica, tipo assim, tá, querido, e aí, sabe, tipo, ah, gente, gente, petulante é o ódio, infelizmente, né, enfim, tinha tudo para ser excelente, mas ficou mediano, 3 estrelas, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.